Galera, olha só, hoje eu estou aqui no Adoptime, porque gente, sério, hoje eu estava andando aqui pelo mapa e eu estava vendo, pessoal, que eu estou no mesmo servidor que uma hacker Sim, pessoal, tem uma menina hacker aqui no meu servidor do Adoptime, pessoal, então, hoje eu estava pensando e eu descobri uma forma pra dar o troco nela, pra ensinar uma lição na hacker, pessoal Sim, e qual que foi essa forma que eu pensei pra estar ensinando uma lição nessa hacker, porque pelo que eu estava acompanhando aqui, pessoal, no jogo Eu vi que ela estava roubando várias pessoas e colocando medo em várias pessoas, ela falando que ela ia hackear, que ela ia roubar os pets, que ela tinha roubado os pets já das pessoas E eu fiquei muito bravo, pessoal, falei, não, isso não pode ficar assim E aí eu tive a ideia do seguinte, pessoal, vocês sabem que nunca falhou, pessoal, hoje aqui no Adoptime eu estarei fingindo ser o dono do Adoptime Sim, pessoal, eu vou fingir ser o New Fish aqui no Adoptime pra mim estar prendendo ela Exatamente, pessoal, hoje eu vou prender a menina que é hacker, né, pessoal, eu vou prender a hacker aqui no Adoptime, né, pessoal Eu vou virar o dono do Adoptime e vou prender a hacker que rouba pets aqui no Adoptime, pessoal Então, é isso, sério, essa aventura vai ser muito boa porque ela vai aprender uma lição, tenho certeza que ela vai aprender uma lição Então, realmente, essa aventura vai ser muito boa, pessoal, pra ela aprender a nunca mais hackear ninguém Sério, depois de hoje, tenho certeza que ela não vai querer mais hackear ninguém Porque eu vou colocar tanto medo nela que ela nunca mais vai querer hackear ninguém na vida dela, pessoal Não vai querer nem jogar mais, mas é isso aí, pessoal, olha só Logo aqui no começo de tudo, pessoal, antes de qualquer coisa, antes de estar indo lá e acabando com a hacker Pra ela aprender a nunca mais hackear ninguém, pessoal E nunca mais ficar brincando com a cara dos outros assim, né, pessoal, pra ela aprender a lição dela, gente Mas olha só, pessoal, logo aqui no começo de tudo, eu queria estar fazendo um desafio com todos vocês Sim, pessoal, desafio, que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos E quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos É só comentar aí nos comentários a palavra Eu consegui, que eu vou dar um mega coração No comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo, pessoal? Lembrando, tem que deixar o dedo no like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos Então vamos ver quem realmente consegue completar esse mega desafio Beleza, pessoal? Porque realmente é um desafio difícil, gente É um desafio difícil, né? Então vamos ver quem aí que consegue completar esse desafio Beleza, pessoal? Então o desafio está valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram que eu tô muito ansioso pra saber, tá bom, pessoal? Se vocês realmente conseguiram completar esse mega desafio, ok, gente? Mas beleza, pessoal! Agora sim, vamos lá para o centro da cidade Pra gente estar podendo nos encontrar com aquela hacker Pessoal que está roubando pets das pessoas Pessoal está deixando as pessoas tristes, né? Então vamos estar indo pra lá pra gente poder se encontrar com ela, tá bom, pessoal? Deixa eu estar vindo aqui no centro da cidade Beleza! Deixa eu ver pra cá Tá, espera cair aqui, ó Enquanto isso, pessoal Eu gostaria de estar falando pra vocês também Uma coisa muito importante, sério Muito importante mesmo Porque eu sei que muitos inscritos aqui do canal Tem vontade de estar jogando Adoptime comigo E se você é um inscrito desses Que tem vontade de estar jogando Adoptime comigo Você pode estar jogando Adoptime comigo Sério Você pode estar jogando Adoptime comigo, gente E pra vocês poderem jogar Adoptime comigo É muito simples Tipo, muito simples mesmo, pessoal Porque pra jogar Adoptime comigo Quando eu for abrir o servidor Pra estar jogando com os inscritos Vocês só precisam de estar Sim, pessoal Apenas três coisinhas, gente Três coisinhas Tipo, muito simples mesmo, pessoal Sabia disso? E supondo, né, pessoal Se vocês conseguirem fazer essas três coisinhas Podem ter certeza Que quando eu for abrir o servidor Pra estar jogando com os inscritos Vocês estarão podendo participar E quando também, pessoal Eu for, é... Estar fazendo até uma live aqui, pessoal Jogando Adoptime com os inscritos Vocês também estarão podendo participar Tá bom, pessoal? Então, é realmente Muito, muito simples mesmo As três coisinhas que vocês têm que fazer, né? Mad, fala pra gente logo O que a gente tem que fazer, Mad Essas três coisinhas que vocês têm que fazer São nada mais, nada menos que Me seguir no meu Instagram Que está aparecendo na tela Nesse exato momento Passar na minha última publicação do Instagram Curtir e comentar O que vocês acharam dela Simples assim, pessoal É só fazer Essas três coisinhas Que pode ter certeza Que quando eu for jogar Com os inscritos Vocês estarão podendo jogar Tá bom, pessoal? E quem sabe até Não participam De alguma live aqui do canal Tá certo? Então, beleza, pessoal Deixa eu estar vindo aqui Para o centro, então Para ver se eu vou estar conseguindo encontrar Essa menina Hacker, né, pessoal? Se ela vai estar por aqui Eu quero só ficar observando ela Para vocês verem O que ela fica falando no chat Para vocês verem Que não é mentira minha Deixa eu ir vindo pra cá Ok Nia Hacker Olha o Nick já Não, já olhei só o Nick Eu vou estar vindo pra cá Vou estar subindo aqui Em cima do teto aqui Eu vou estar lendo tudinho O que ela está falando, pessoal Vou ler tudinho, tudinho, tudinho Ela está Cadê ela? Cadê ela, pessoal? Cadê ela? Ela está aqui embaixo de mim Ela sumiu Hacker desapareceu Ela está ali, pessoal Hacker está ali, ó Beleza Ela está aqui, pessoal Aqui, ó Ela está em cima dessa pedra aqui, ó Beleza Ela está correndo ali O que ela está fazendo no meu carro? O que é isso, pessoal? O que ela está de olho no meu carro, gente? Pra quê? Ela está olhando para os lados Pra quê que ela está fazendo isso, gente? Ah Gente, eu estou achando isso muito estranho, gente Ela está muito de olho no meu carro ali, pessoal Eu vou descer aqui, pessoal Eu vou descer Ela montou no meu carro O que ela vai fazer, pessoal? Dentro do meu carro Ela não vai vir com código de hack, não, né? Eu espero que não seja isso Eu vou sentar aqui no chão, ó Espero que ela não esteja nem olhando as ações Está aqui no chão, beleza Boa Ok Sai do meu carro Sai do meu carro Sai do meu carro Sai do meu carro Entendeu errado Ela pulou, ela pulou no carro Ok O que que é isso? Vou falar com ela agora, pessoal Vou falar com ela agora O que O que Que É Isso? Eu vou falar, pessoal O que que é isso, pessoal? O que que ela está fazendo dentro do meu carro Sarrar aqui, pessoal? O carro é seu? É Sim Não seu Pra você sair entrando Pra Você Sair Entrando Vamos ver o que que ela está falando, pessoal Ok, pessoal Vamos ver o que que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Ela deu risada de mim Ela falou KKK Por que ela falou isso? E quem você pensa que é? Vou falar assim Ninguém Só não quero Que Entre No Meu carro Assim Ela falou Sabe quem sou eu? Eu vou falar assim Eu vou falar assim Deixa eu ver Deixa Deixa Eu ver A mais feia de todas A mais feia De todas Eu vou falar isso pra uma pessoa Porque ela é hacker mesmo Porque ela gosta Eu crio coisas Que coisas Que coisas Feia Sim É isso mesmo Feia Feia você Eu vou falar assim Tá bom Tá bom Tá bom Pessoal Eu não ligo não Deixa ela falar Eu só quero Eu vou acabar com ela Pessoal Eu que crio Todos os hacks Aí Aí pessoal Aí ó A prova Ok Eu falo assim Eu falo assim Ah Eu já sabia Que você Que você Mexia Com coisa Errada Quando Mandou Esse Código Que? Ela falou que vai acabar com a minha conta Ela falou que vai acabar com a minha conta Pessoal Ela falou assim Se você não parar Se você não parar de me incomodar Eu vou acabar com a sua Eu vou falar assim É calma Eu vou falar assim É calma Calma Não precisa Não precisa Disso Não precisa disso Tá Eu vou fingir que eu tô com medo Até ela ver Que eu sou o dono do Adoptime Na verdade Eu não sou o dono do Adoptime Mas eu vou fingir que eu sou o dono do Adoptime Então cai fora Ah Eu vou falar assim Eu vou falar assim Não Eu vou falar assim Eu gostei daqui Daqui Eu vou falar assim Não Eu gostei daqui Eu vou ter aceitado Eu só vou pirraçar ela também Ela tá achando que ela é o que? Eu vou pirraçar ela também Ela falou assim Não Eu vou falar assim Sua conta já era Eu vou falar assim Não Eu vou falar assim Não É pessoal É melhor falar não Porque se não vai saber se ela não hackeia mesmo Pessoal Ok Eu vou sair andando Eu vou sair andando Pessoal Nem o dono Tá certo então Tá certo então Olha aqui agora pessoal Agora é hora Deixa eu ver onde que ela tá Ela tá ali Pessoal Ela tá ali Pode correr Tem que se esconder aqui atrás Pra ela não me ver Tá beleza Ela sai correndo Ela sai correndo pra lá Ela foi pro meu carro de novo Vou virar o dono do Adopt Me logo Tem que virar o dono agora Pessoal Pra poder Eu vou prender ela Vou chamar ela pra poder ir pra minha casa Pessoal Vou prender ela agora Eu vou virar a minha única aqui E vou falar assim É Pera aí Pera aí Pera aí Aqui ó É New Fish Beleza pessoal E agora eu vou tá convidando ela Pessoal Vou tá falando pra ela vir até minha casa Me seguir Porque Sério pessoal Eu não vou deixar isso acontecer não Eu vou falar assim É Bonito hein Eu vou falar assim É Bonito Hein Vou falar só isso Pessoal Vamos ver o que ela vai falar pessoal Vamos ver o que ela vai falar Será pessoal Não é que numa hora dessa Bate tanto desespero nas pessoas Ela vai Eu vou falar assim ó Não viu Meu nick Não viu meu nick É isso aí Você não viu meu nick Pera Pera Ela falou Pera É você mesmo Eu vou falar assim ó É Não vou nem Falar Nada Vou falar isso Nada aqui ó Nada Nada Eu vou falar assim ó Acho Acho que Você é Esperta O bastante Para Para Cadê Aqui ó Para Perceber Eu só estava brincando com o pessoal Eu vou falar assim ó Quero Conversar Sério Com você Por favor Me Acompanhe Por favor Me acompanhe Vou falar isso pessoal Eu vou falar assim O que quer Só vou falar pra ela me acompanhar Vou falar só pra ela me acompanhar Deixa eu guardar meu pet abelho aqui Que é pra ela poder montar no carro né pessoal Deixa eu guardar meu pet abelho aqui ó Beleza 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 Agora você vai poder entrar no carro né Deixa eu ver Aí beleza Ok Feito pra ela me acompanhar Beleza pessoal Agora eu vou levar ela até minha casa Tem que chegar com tudo pessoal Pra ela não ver que meu nick é o med É que nessa hora de desespero nas pessoas Elas nem veem pessoal Elas nem veem Qual que é o nick que a pessoa tá Pessoal Tu tem que vir correndo aqui ó Tem que vir correndo muito É Você tava brincando tá bom Eu não vou nem falar nada Não vou nem falar nada Rápido Desce 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 Faz assim ó Rápido Rápido Ela saiu entrando Ela já saiu entrando Eu tenho que destrancar a porta da minha casa Beleza Eu vou destrancar aqui ó Beleza Destranca aqui Destranca Beleza 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 Eu espero que ela não perceba pessoal Que ela realmente seja bobinha assim pessoal Ela entrou Ela entrou Eu vou falar assim ó Entra aí agora Eu não vou nem falar que não é prisão Eu já vou falar que é uma prisão mesmo Eu vou falar assim Entra aí agora Eu vou falar isso pessoal Eu vou falar isso pessoal Eu vou falar que estou utilizando a conta de um amigo Pra poder Desprender ela Eu vou falar isso pessoal É Pera aí Joga pro lado aqui Eu vou falar assim É Entre Agora Vai Vou falar isso Vai Se não É ban É isso aí pessoal Se não é ban Ok Ela vai entrar Cadê ela pessoal O que ela está fazendo aí em cima Tá Aí beleza Ok 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 Agora eu vou te ver aqui E tampo Boa Não Está perrado Está perrado O pessoal está perrado Eu vou falar assim Eu vou falar assim Se você parar pra reparar Eu vou falar isso É Se você Se você Reparar Essa Conta Não é A minha Oficial Estou usando a conta De um amigo É isso pessoal Que eu vou falar Fingindo que eu sou unifício Usando a minha própria conta do MED Eu vou falar assim Quero Conversar Muito Com você Está proibida De jogar Por sete Dias Se eu ver Você Entrando É Ban Pra Sempre E se Usar Hack De novo Também Gente eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu vou continuar conversando com ela aqui Mas ela nunca mais vai usar Eu quero ir como ela já está Pessoal Podem ter certeza disso Então eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos vocês Valeu Falou Tchau Eu prendi ela